Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano, do componente curricular Educação Física e essa aula é uma produção da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, destinada às turmas de oitava série da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, com o tema Break Dance. Vamos ver os tópicos da nossa aula? Vamos começar estudando sobre a evolução histórica da dança, ou seja, sua origem e as transformações que passou até se tornar uma prática tão diversificada. E olha que interessante, vamos ver que a dança é uma forma de linguagem, que os movimentos da dança possuem significado e que podemos ler esses movimentos. E como eu disse, a dança é uma prática corporal muito diversificada e nós vamos ver quais são as principais modalidades de dança da nossa cultura e propor uma atividade prática sobre uma dessas modalidades. Na verdade, sobre o Break, que é um tipo de dança que faz parte das danças urbanas. Eu me encontrei com um brother do grupo Mega Break, que me demonstrou os principais movimentos dessa dança e contou um pouco sobre sua experiência com a dança. Lá também eu tive a oportunidade de experimentar um pouco dessa dança e no final vou querer que você experimente daí, tá certo? Depois de demonstrar alguns passos do Break, eu vou passar algumas atividades para você fazer. Depois a gente faz a revisão e eu deixo vocês com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da aula de hoje. Antes de começar sobre a evolução histórica da dança, eu quero falar que a dança é uma prática corporal para todos, de todas as idades. E que na escola, além de vivenciar vários movimentos da dança, podemos contextualizá-la e refletir sobre a história, seus valores e as relações sociais, o que é muito importante para compreender não só a dança, como também o mundo ao nosso redor. A dança surgiu ainda na pré-história, nas cerimônias religiosas praticadas na época. Essas cerimônias eram associadas aos ciclos da natureza e ao cotidiano daquelas pessoas. Assim, as pessoas começaram a criar movimentos dançados que representassem ideias e sentimentos relacionados à estação do ano, ao casamento, ao nascimento e aspectos similares. Com o passar do tempo e todas as transformações e mudanças nas sociedades, em alguns lugares, a prática da dança passou a ser incentivada e em outros proibidos. Mas o fato é que a dança deixou de ser praticada somente nas cerimônias religiosas e passou a ser praticada pelo povo e ganhou características populares, abandonando as características ligadas à religião. E assim surgiram as danças populares, regionais e folclóricas. Parte dessas danças que surgiram no meio popular chegaram até a alta sociedade, se transformaram e ganharam novos significados, tornando-se práticas eruditas e teatrais, como foi o caso das danças de salão na era das monarquias europeias. Hoje, a dança é uma prática diversificada, com várias modalidades que expressam sentimentos e pensamentos diversos. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo slide. A dança surgiu da necessidade de expressar, de transmitir ideias e pensamentos. Portanto, os movimentos da dança têm significado. E nós podemos fazer uma leitura, uma interpretação desses movimentos. Tá certo? E podemos falar que as principais modalidades de dança da nossa cultura corporal estão as danças de salão, as danças contemporâneas, as danças urbanas e as danças populares, que englobam as de origem indígena e africana. E é sobre as danças urbanas que nós vamos fazer a nossa atividade prática de hoje. Tá certo? Vamos assistir? Vamos assistir? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o meu brother, o Master, da equipe Mega Break. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa modalidade de dança. Vamos lá? Salve, galera! Aqui quem fala é o Maurício, mais conhecido como Máscara. Eu conheço o Break há mais ou menos 10 anos que eu danço. E pra mim, mudou muita coisa. Eu conheci lugares, pessoas. E isso, pra mim, mudou minha vida. Em questão de... Pra eu como pessoa, e pra pessoas que estão ao meu redor. Eu pude ser uma pessoa melhor. E hoje estou aqui pra falar um pouco de mim. Fundamentos do Break. Top Rock, Footwork, Power Move, Freeze, Monsaltos Mortais e Freaks. Muito bem, galera. Agora que vocês cresceram um pouco do meu brother, Maurício, Máscara, nós vamos treinar aqui os passinhos do Break. Tá certo? Essa é a missão do Maurício. Me ensinar os passinhos do Break. Eu vou fazer daqui e eu quero que você faça daqui. Tá certo? Agora eu vou ensinar pro professor, que é um pouco de Top Rock. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL